Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Tende piedade ao meu Deus misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim um vosso santo espírito Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo a alegria de serem salvo E confirmai-me com espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Viva em mim um coração que seja puro Viva em mim um coração que seja puro Viva em mim um coração que seja puro